Música Salve galera mais uma vez, sejam muito bem vindos E para você que está chegando agora, não deixe de inscrever no meu canal Dê o seu like, ative o sininho e fique por dentro de muita coisa bacana que vem por aí Bom galera, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente para vocês Vou trazer umas surpresas que vocês vão gostar gente Olha que eu recebi nessa semana gente O Baby Oda gente Mais um brinquedo da Disney, uma fábrica de fazer dinheiro né gente Está super vendendo E hoje eu quero trazer para vocês gente, os detalhes dele Para quem ainda não comprou e quer comprar né gente Vamos mostrar para vocês como que ele é tudo certinho Aí vocês deixem o seu comentário aí tá gente E vamos que vamos gente Vamos cortar aqui a caixa aqui atrás né Que ele vem amarrado aqui ó No forga gato, deixa eu ver se eu consigo aqui Pegar uma tesourinha né Pronto Vamos lá, já tirei aqui né Nosso momento de emoção gente, vamos tirar ele daqui da caixa né Olhem que legal gente Primeiro eu vou mostrar a caixinha para vocês que ele vem Muito legal né gente ó Qualidade muito boa né gente, papelão bem grosso ó Muito bonito para deixar aí na decoração depois Vou mostrar atrás para vocês verem também Aqui está atrás da caixa também Tudo certinho Produto da marca Mattel Muito legal Agora vamos mostrar o boneco que interessa né gente Olha isso gente ó Lembrando que ele é pelúcia tá Bem borrachadinho gente, super fofinho ó Pode deixar os filhos brincar tá Muito legal A mão também super macia E vamos para os detalhes dele gente Lembrando que esse boneco aqui Ele não tem o pezinho tá gente ó É uma espuma Como vocês podem ver Aqui no bracinho dele também ó Olha lá gente ó Espuma também A mão de uma borracha ó Super maciazinha também Muito legal Mas nada que atrapalhe também gente ó Porque você pode ver que as vestes dele ó As vestes dele tampa tudo tá Olha lá que legal que é gente ó Os detalhezinhos Muito bacana né Olha só gente Que legal meu baby Yoda Os detalhes dele aqui gente ó Lembrando que a coisa que eu não gostei muito gente ó Esse detalhe aqui ó Ficou um pano tipo meio Cortado né gente Mas em breve vou mandar fazer a barra dele numa costureira E vou trazer aqui pra vocês verem como que ficou ok Aqui gente os detalhezinhos Show de bola né gente Aqui embaixo ó Aí vem a marca né Star Wars Tudo certinho Licenciado pela Mattel né Muito bacana A Mattel Bom gente Esse daqui vai ficar na minha coleção durante um bom tempo Se minha filha não tomar de mim né gente Eu quero ver criança que resiste um brinquedo nesse né gente Muito fofinho E é isso daí gente ó Bom galerinha estou chegando no final de mais um vídeo Espero que tenham gostado Hoje eu fiz um vídeo rapidinho só pra mostrar meu boneco que acabou de chegar né gente Meu baby Yoda Não deixe de se inscrever no meu canal então gente Deixar esses comentários também que é muito importante para o crescimento desse canal E até a próxima gente Valeu Desculpa Tchau Tchau Obrigado.